E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando? Eu sou o Pedro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, vamos jogar aqui Egg Horse. Eu tô aqui com a BB. Oi, gente, quer vir? Nossa, vai se ferrar. Meu Deus. Oi, gente, quer vir? E, galera, vamos jogar aqui Egg Horse, que vocês curtem muito aqui. Nossa, aqui no canal. E, mano, deixa um like, que é muito importante mesmo pra ter mais Egg Horse. E se inscreve aí no meu canal. Tô chegando a 1 milhão e 400 mil inscritos. Só tá muito pouco, então se inscreve. E eu tô postando 3 vídeos por dia, 1h30, 7h da noite e 9h da noite, beleza? Ô, Bibi, opa aí o bagulho que eu já vou pro meio, tá? Upo, pode enxergar comigo. Hum, aí tem OP, só pra ajudar. Aê! Não, aí não. Eu amo e tem OP. Credo. Só faz um favor, velho. Traz ouro e diamante. Só isso que eu te peço. Tá, beleza. Aí, se eu trazer isso, você vai ganhar a partida? Vou. Beleza, então. Tá, tô indo pro meio. Vamos que vamos. E, galera, comentem aí se vocês querem mais Egg Horse no canal. Porque, mano, ultimamente a gente tava entrando e, tipo, não tem player, mano. Sim. Tá falindo. Tá igual o canal da Bibi. Engraçado. Tá igual o meu canal. Tá, o canal de todo mundo. É, galera, a gente tá tudo falindo. Egg Horse, eu, Bibi, todo mundo. Bom, deixa eu pegar as coisas aqui. Ô, Bibi, tá o Eco, viu? Relaxa, mano. O Eco é meu amigo já. Não, os inscritos tão reclamando, velho. Sério? Uhum. Gente, mas por que vocês não gostam do Eco? Porque ele encheu o saco, essa merda. Nossa. Ô, Bibi, vem aqui no meio trazer bloco. Blocos? É sério, eu tô preso. Tô levando. Nossa, eu tô muito preso, juro. Bibi, me ajuda aqui. Bibi, aqui, ó. Oi, hein, tô. É sério, eu tô com muito diamante. Calma aí. Ai, Bibi. Tô levando. Vem, Bibi. Tô indo. Aqui, ó. Me ajuda, help me. Quanto diamante você tem? Tenho 10. Nossa. Daí. Nossa, a menina dropa assim, mano. Por isso, Adriano jogando. Calma. Fui. Tô indo. Ô, Bibi, tira o Eco, Bibi. Mano, você pode esperar um pouquinho só? Porque eu tô no meio e eu não posso sair de perto do computador. Ó, Eco. Mano, espera. Nossa, que ódio, mano. Vou matar quem não deu o microfone pra você. É, mas eu tenho o microfone que eu não tenho é o fone. Ah, tá, desculpa. Ô, Bibi, tira esse Eco, Maldito. Pede que meus inscritos começarem aí nos eventos e me dá fone de ouvido. É, mas ela tem fone, galera. Ela usa o que ela não quer. Nossa, que ódio, tio. Olha, ô, Bibi, eu vou ficar socando, puto. Mano, eu... Pera aí, você pode esperar uma coisa rapidinho, sério? Pô, ai, Deus. Ah, tá ruxando, olha lá. Eu irei de proteger. Mano, eu não tô ruxando, juro pra você. Você não colocou nenhuma coisa no ovo ainda, Bibi. Só tô pegando o diamante nesse meio. Vem cá, Bibi, é sério. Tô indo agora. Já upei tudo aqui pra você, mano. Porque se eu não pego, você não pega, tá ligado? Não, o que que eu fiz? Nada. Vem logo então, Bibi, é sério. Peguei. Nossa. Chegando o bagunçando as horas. Tá, pega aí, ó. Pronto. Ó, tem ouro aí pra você. O bagulho tá fortalecido, tá ligado? Tá ligado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que comprar minha armadura agora também de... Mano, você quer que eu use fone? Olha, nossa, é o que eu mais quero. Tá com eco? Tá. Sério? Sério. Ah, meu Deus. Aê! Vai fazer algo útil na vida. Falou, tá aí, tá, mano? Respeita aí, viu, tio? Vamos que vamos, galera. Deixa eu vir aqui. Bibi, tô indo ruxar. Fui. Beleza. Eu sou da leste. Cheguei e fui pra zona norte. Bibi. Cheguei e fui pra zona norte. É, porque ela é da leste, entendeu? Meu Deus. Tá bom pianteiro esses dias, né, Pedro? Eu estou. Mano, eu vou lá matar aquele cara ali, tio. E aí, parça? Ah, você acha que eu caí nessas coisas, né? Bibi, tem uma menininha aqui, mano. Tadinho dela. Vai morrer. Matei. Nossa, Pedro. Me chamam de assassino onde eu moro. Ah, é? O Corderopa, eles te chamam de assassino? Sim, eu mato muito gado. Nossa. Calma, a gente vem aqui. Você tá rindo aí, ô babaca? Ai, você é muito idiota, não dá. Boa. Não, não, não. Eu vou morrer pra esse cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Filho do mamãe, velho. Eu te odeio, seu retardado. Bom, bom, hein, velho. Não, mas eu levei o ovo e você? E eu tô protegendo o nosso ovo. Nossa. Deixa eu ver aqui. Tá, leva o dois? Tá. Bibi, tem coisa de Dima aí pra mim, mano? Não. Já foi melhor, hein? Sim. Beleza. Tá, deixa eu vir aqui. Mano, já levei o vermelho, Bibi. Tô mó feliz, mano. Mano, parabéns, juro. O que você quer? Eu quero um balão. Um balão? Uhum. Boa. Deixa eu fazer aqui uma picareta de Dima. Quatro maçadoras. Ah, o Villar já é mó bonitinho, né? Ele olha pra gente, reparou? Ele é fofo, ele não é mó educado igual você. Nossa, bebê. Tá, tô indo pra ele de alguém agora, não sei quem. Ó, cuidado que o vermelho pode atacar a gente, ele já tá lá no meio. Relaxa, mano. Relaxa, tá todo soltado aqui, tá ligado? Ele já tá vindo putão, ele tá nervoso, ele tá brabo. Calma aí. Mas ele nunca me vencerá. Beleza, vermelho? Matei, babaca. Nossa. Levei. Agora vem aqui, ó. Esse light blue também, que já vai pro limbo. O que que é limbo? Fim do mundo, sei lá. Matei. E agora vai vir outro light blue. Que eu já tô puto, tá ligado? Nossa, os caras não te deixam em paz. E eu que não deixo eles em paz. Ó, matei. Aqui, eu não sei o que é aqui. Não tem ovo, fui à toa. Nossa, eu tô puto, vi à toa. Tô vendo. Nossa, nossa. Nossa, Bebi. Tô com sangue nos olhos, ó. Tô vendo, mano. Meu Deus! Mano, Bebi, eu sei que tá ruxando assim, que tá morrendo todo mundo. Sim, sou eu mesmo. Caraca, você é tipo a rusher, né? Sim. Eu sou o senhor Pedro, cheguei, mas tô saindo fora. Ah, nós já vamos tratar nível 3, tá? Sério? Sim. Quebrei, amigona. Ai, teu cujo! Tá equipado, droga! Oh, não, baby! Ai, vou morrer pros caras. Nossa, esse cara comba bem, mano. Esse cara joga bem. Quem? O light blue aqui. Ai, veio outro pra me matar. Morri, não tem como, né? Dois contra um. Você é bom, hein, cara? Por que que tem um baú aqui na minha ilha? Porque eu vou usar ele daqui a pouco. Me dá uma coisa de dima aí, Bebi. Eu sei que você tem. Não tenho, não. Pior que não. Nossa, mano. Me dá, Bebi. Acabei de um papo nível 3 no girador. De o quê? De dima. Beleza, Bebi. Tá negando coisa, né? Sim. Deus dá a volta em cima de você. Tá. Beleza. Onde você tá indo, ó? Pegar diamante. Mas tem na ilha. Mas eu preciso de mais. Hum, você tá rica, né? Aham. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos me equipar. Tá ligando? Aham. Calma. Buena. Que... Mano, eu tô jogando muito bem hoje, Bebi. Parabéns, Bebi. Você quer o quê? Um XP. XP. Mano, que ódio. Por que que é tudo caro nesse Egg Oars? Mano, os caras achando que pode vir na nossa ilha? Então mata. Então, eles estão indo pra nossa ilha. Você me deixou louco agora. Vai, Bebi. Tá vindo mesmo. Eu sei. Não. Vai, Bebi. Falou? Vai, Bebi. Falou. Matamos? Você pode deixar os diamantes pra mim, migão? Preciso upar. Não. Corre, Serbeta. Corre, Serbeta. Ah, você pegou, mano. Pedro, por favor. Não, mano. Eu preciso muito. Sério. Tá bom. Não, porque eu preciso mais um pouquinho. Mano, sério. Agora eu preciso de mais um pouco. Boa. Eu fiz aqui minha capirote. E agora eu vou vir aqui. Mano, se eu morrer com uma capirota, eu vou ficar muito louco, velho. Tomara que você morra. Ô, faz um favor pra mim. Hã? Quando a picareta é com eficiência 4, é porque é de diamante, né? Eu esqueci. Acho que eu... Nossa, eu tô sem amnésias. Entendi. O que você quis dizer? Não, não. Nada. Você é boa. Você não sabe jogar. Giorgio tá sendo manja. Ô, Bebi. Ajuda a achar o Yellow. Não, mano. Eu não tô afim de te ajudar em nada hoje. Você foi esgrosso. Foi esgrosso. Ó, o Yellow tá atacando você pelo lado. Deixa eu atacar. Tomara que a gente perca esse jogo. Por que você fala assim, Bebi? Feio, hein? Tá atacando a sério, Bebi. Ele tá indo pra ele do vermelho e do vermelho vai fazer ponte pra ir. Eu acho que eu tô de olho. Eu tô falando a verdade. Eu não brinto. Eu tô de olho. Quebrei. Quebrei eles, quebrei eles. Amarelo? Uhum. Falta só levar ambos. Parabéns, tá, cara? Eu sei. Eu jogo com a cabeça. Ao contrário de você. Parabéns, tá, cara? Beleza. Eu agradeço. Eu sou o mais rápido. Man. Alive. E aí, parça? Nossa, que velho. Como eu achei que ele comeu capiroto? Tá com uma cara. Mas tá com uma cara. Mas tá com uma cara. Mas não tá, não. Morreu. Ah, tem outra aqui ainda. Jesus. Cuidado, Zé, Pedro. Não, mano. Ele vai correr de mim. Tá correndo. Tá indo pro meio, Bebi. Relaxa. Morri no Void! Caraca, Pedro. Você é bom, hein? Droga, velho. Eu odeio o Void, mano. Bebi, pega ele. Sério, ele tá no meio. Sério, mano. Nunca te pedi nada na minha vida. Só leva ele. Bom, pelo menos agora a gente não precisa se preocupar com a picareta. Falou. Matei o Yellow. Matou o Yellow? Sim. GG, Bebi. Agora falta levar dois Light Blue, que com certeza deve estar Full Iron. Ok. Pega diamante. Vai pegar muito diamante. Pode deixar. Mas não é pouco. Relaxa, é muito, né? É muito. Muiro diamante. Muiro. Tá. Ô, Bebi, cadê você? Aqui no meio. Você tá vendo os Light Blue aí? Gerador do meio tá nível 3 também. Você upou? Upei. Você é retardada? Não, mano. É que tá do lado da nossa ilha. Bebi, é você voltando? Sim. Calma. Tá, eu vou lá tentar levar eles. Só vai, mano. Você vai conseguir. Quer ajuda? Vamos comigo, então. Ok. Vai sim mesmo, bora. Pera aí, deixa eu fazer uma armadurinha. Eles tão ali, ó. Nossa, eles lá, velho. Eles tão colocando alguma coisa com o Besidion ali, velho. Você tem picareta? Eu não, não precisa. Como não? Mano, segue o pai e segue a Cal. Tá bom. Vem, Bebi. Tô indo, mano. Só respirar um pouquinho. Se tiver aqui flash, eu vou chorar. Nossa, eu juro. Eu vou ficar muito puto, mano. Bebi, você não tá vindo, viu? Eu tô indo. Calma aí. O papai vai falar tudo. Calma, time aqui. Você que tá indo na frente. Você vai morrer. Não vou porque eu tenho capiroto. Vai cair no Void. Nossa, eu caio no Void, eu choro. Acaba o meu dia. Calma, time aqui. Eu vou levar um. Ah, mas eu vou. Matei um? Cadê outro? Outro correu, né? Tá correndo. Olha lá. Tá indo pro meio, tá indo pro meio. Relaxa. Aqui no meio. Pega ele, pega ele no meio. Tá no meio, tá indo pro meio. Tô com o capiroto. Bora, 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 bora. Oh, não. Oh, não. Pera, Bebi. Tá no meio, Bebi. Cadê ele, velho? Dando a volta no meio. Tá vendo? No meio, no cantinho, naqueles cantos. Ali, ó. Pega ele. Tá aqui, seu cachorro. Tá matando, tá matando, tá matando, tá matando. Oh, baquil, oh, baquil. Não vai, não vai. Oh, baquil, oh, baquil, oh, baquil. Ah, eu matei. Ah, droga. Babaca. GG, galera. Conseguimos aqui ganhar a partir de Egg Wars. Caraca, muito fera mesmo. Se você gostou desse vídeo, galera, deixa o like, que é muito importante mesmo. E se inscreve aí no canal caso for inscrito. Eu posto atriz por dia, 1h30, 7h, 9h da noite. Vamos chegar a 1 milhão e quase 100 mil inscritos. E o canal da Bibi também tá na descrição. Se inscreve lá, o canal é muito legal. E me segue também nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, um page do canal. E tem o aplicativo do canal pra Android, beleza? Dá um tchau, Bibi. Tchau. Uh, até o próximo vídeo. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau. Tchau.